Felpeira, Bartim, Dumau, Lato e o Taco, enquanto a extra-salt vem de JT, Fang, Mark, Sonic e OC, ó, o Dumau já paga, olha a bifada no Mark, ah, é isso, é isso, já começa na patifaria, já começa no deboche, enquanto isso o Sonic fez a trade, viu? Olha o taquinho, tentou pegar ali na parte do vidro, tem dois lá no Breaking Bad, mas eu acho que o time da God Sand já tem ideia, hein? Boa, bala do Taco, pra cima do OC, e não tem plant, hein? Não tem plant, não tem plant. Ainda não, ainda não, ele tem a A, mas o Bartim tá costo. É, o Bartim tá safe, já botaram no chão, Fang plantou, ele, o JT e o Sonic abriu, o Bartim conseguiu levar mais um, o Phelps finaliza o JT, e agora fica o Sonic, só ele no miolo contra três, e eu quero ver, Tindulele, o que que vai acontecer? Tira a cara, filho, esquece. Forget, e Stored, um a zero, o God Sand na frente. Começamos bem, começamos bem. E aí, guys, vcsgo.com, site de abertura de caixa com diversos skins para vocês retirarem, skins de CSGO, contato de Dota também, entra agora mesmo no site com milhares de drops diários. E o vcsgo acabou de liberar uma caixa de graça para todos que utilizarem meu código ARTIS no site. Basta entrar na aba de cadastro, colocar seu e-mail e senha, e o código ARTIS nessa última aba, pronto. Divirtam-se, rapaziada, no site, primeiro link na descrição. O Mal mirando fora, o Phelps já conseguiu trazer o feng, hein? O Bartinho levou o Sonic, olha só, mais um dele, o JT finaliza o Bartinho, meu Deus do Mal, não! Ele a... Rapaz, e olha só, o do Mal pegou o feng, hein? Olha o Taquinho, o bala do Taquinho agora, levando o segundo, abre nele, Taquinho, leva o spray, o C de base, e o Mark troca ele, quatro contra dois, hein? Quatro contra dois. Agora pode esperar o retake também, dar o retake. Ele já vai comer direto. Parquiseira, que isso, Mark? Rapaz, o Lato pegou ele de ladinho, de guidinho, tomou-lhe uma balita. Ele que tá com vintão de vida, o Felpera vai avançando, o JT só espera. Vai, Phelps, vai, Phelps, abre nele, pelo amor de Deus, vai, 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 vai. Nossa. Hum, aí o Mark levou mais um, o Bartim consegue fazer a trade do Mal, já tem a informação que o JT dá pra cima, caiu, levou o Bartim! Boa, Bartim, garante mais um ponto pro time da Godcent, 5x3, vamos que vamos, empurra a chat, vamos galera, torce pra Godcent! Hum, boa balinha, Bartim mais cego que o Jatomal, o Bartim conseguiu levar o primeiro, quase leva o segundo, mas o Feng faz a troca do Mal, já deu a balinha de AWP, vai bangar uma, abre, hum, veio na hora certa. A Motolove, 4x4, vamos de retake! Bora, nossa, o Lato foi muito rápido, conseguiu uma posição muito boa agora pro retake. Acredito que eles não têm ideia ainda que o Lato já passou ali pro lado do Duto. Cego dos olhos, Feng, fica mirandinho, olha só o OC levou, o JT finalizou o outro OC, também pega o Phelps, só sobra o nosso querido Taquinho, o Lampião contra 3 agora, azedou. Azedou o pé do frango, ele ia tentar pegar essa K, mas nem isso, vai dar tempo. E não, não tem como, mais uma extra salt. Mais aquecimento pro próximo, né, o Phelps tá novamente nessa região. E olha aí, ó, o Lato levou, o Bartim traz um, o Lato leva mais outro, e o Duto Mal faz a troca com o Sônico, se finaliza o Duto Mal, sobra num 2x1. Rapaz, que ruxadão na A foi esse, não deu tempo de ver nada, já tinha caído todo mundo. Acho que o Taku não ouviu, hein, velho, bicho queimando. Nossa, mas vocês devem imaginar, não é possível, o Taku vai ter que imaginar em algum momento, alguém vai ter que dar call, pode ter passado já. Ele tem um minuto pra jogar ainda, né, então, tem bastante tempo pra planejar o que ele vai fazer com essa C4, ele tem a marmita também. Por enquanto, ele vai segurando justamente pra ver se alguém vai pegar informação, né, agora se a gente tá num 2x1, mas tem dois bons sites pra proteger, às vezes você busca a informação e se entrega um kill, então estão jogando, segurando os dois lados, né. É, vamos ver aí, vamos ver o que eles vão aprontando agora, ou se já rotacionou pra B, tá tranquilo, tem muito tempo ainda. E é isso. O Taku já avançou. 30 segundos agora, eles não ouvem nada, começam a imaginar que pode ser uma jogada pra B. Tem que fazer aquele retake junto, né. O bombsite já é do Alcee. Fez a mole, vai plantar dentro aí o Smoke. Abriu o primeiro, olha só, felpeira. Alcee no meio do bombe, já vai jogar um x1, vai tentando, vai avançando devagarinho. Agora de cento, o Felps. Acerta a balita, levou o Alcee, garantiu o quinto ponto. 10x5, vamos. Vamos, God de cento aqui. Obrigado, né, chega lá em cima. Pode ser rápido. Mark capturou o Felps, que tentou, ele agora, fazer a passagem rápido pro Duto. Bartim dá aquela bunada. Passou. Opa. Agora o JT ali, ó. Tá da P do Ocí também. O JT levou o Dato. Leva o do Mal, leva o Bartim. Tá brincando de DM. O menino, o JT e o Ocí só fecham a conta, pá. Caraca. Ô, você falou. A extração acho que é a coisa que a gente não fez, né? É, ganhou o round. É, tem isso também. F. F-zaço, F-zaço. Mas vamos lá, o pick é deles. Relaxa, tá tranquilo ainda. Nossa, a gente errou seu segundo smoke. Terceiro smoke. Bang de olho, quatro contra cinco, vantagem nossa. Olha o Mark, levou o Taquinho. Ai, meu Deus! A abertura do Funk já consegue levar dois. E o Felps troca o Mark, sobra só o Bartim. Contra quatro e azedou. Olha o varado do Bartim, tá em dia. E não. Sonic Boom neles. Ponto da Extrasault. 16x8. O primeiro mapa é da Extrasault, Requinho. Realmente. Pra Extrasault versus Godstain. Eu tô achando que eu vou ter que chamar, hein, Reiko. Vou ter que chamar, hein. Vai ter que, vai ter que. Será? Logo, né, cara? Vai. Olha aí. É isso. É isso. Primeiro mapa foi 16x8. Mas agora vai, agora vai, pique da Godstain. Mapa da Inferno já tá na tela. E o Taco já deu-lhe a baleta ali pra cima do Fang, viu? O Mark também tomou uma agora. Né? 3x3. Olha o Lato ali, parandinho, parandinho. Só vendo que se alguém dá carinha pra essa P250 nervosa dele. Ficou muito 3x3, né? A vantagem ainda é nossa. A gente sempre fala, começo de round, trocar kill, geralmente favorece o TR, né? Até porque agora, olha o Mark fazendo aí a defesa na A, sozinha. Vamos lá, vamos lá. 5x35, hein? 5x35 pra Godstain, 1.12 pra extra sound. Então, lembrando, quem tiver mais de 18, é só lá no VI, e efetuar sua apostinha com o código BTS, que ganha 100% no primeiro depósito. Olha o Taquinho, 9 de vida, já conseguiu trazer ali o Mark, o Latão. É, existe um mundo, hein? Existe um mundo. Se você passou a desperceber do Taquinho, não pode dar cara. Não dá cara, não dá cara. Olha o Taquinho, levou o Sonic, abriu nele o OC, já tem informação que ele tá ali no Xuxa, vai avançando, vai pegar. Ai, meu Deus, no marrote, o Taquinho já foi de base, tirou a cara, olha o OC, vai trabalha! Não! Seu ridículo, OC! Garantiu o pontinho a extra sound. O Checo é ponto deles, plant o defuse, foi feito, e o importante é, não entrega o O Checo. Ai, ai, se mandou esse erro, eu vou mandar o Etaka. É, é por aí. Já tá morando dentro desse monte, como... Pra variar, né? E, ó, o JT já conseguiu trazer o Flampeira, hein? Ai, meu Deus. Ó, boa! Ataco, trouxe o Sonic agora. 4 contra 4 ainda, hein? Feng de olho, o Feng vai trazendo ali a sua Eagle, Eagle, Eagle. Enquanto a gente não tem domínio na banana também, né? O problema é isso. A gente sempre costuma falar, né, Riquinho, que tem que dominar a banana forte, tem que bater forte na banana. Com certeza. Sacou? Geralmente o time que pega a banana vai ter a vantagem, né? Sim. Então tem que ser bom em pegar a banana aí no começo, porque... Vamos lá, 40 segundos, agora a gente tem o domínio na banana, a gente vai começando a dominar o top mid também. Eles estão na defesa 2-2, né? Então se a gente for junto, a gente vai ter a vantagem, só tem que trocar esses kills. 30 segundos, Cielo. É isso. Pra cima, 20 segundos. Meu Deus, a gente foi embora da ar. Vai ser na B mesmo, 15 segundos pra entrar no bomb. Rasga, rasga, rasga. JT levou o taco, mas é o lá atrás JT, o latinho finaliza o Feng, voa latinho, é nosso. O plant agora, 3x1, só abraçar o Mark contra 3, eu acho que é nosso, hein? Realmente, esse aí, ele vai pegar alguma coisa e guardar, provavelmente, a não ser que alguém dê a cara, entregue algum kill, a gente pode jogar safe, não entrega nada, vai pegando a informação banana, que é o lugar mais arriscado. A peça do time vai só mantendo aí pra trocar. Ele vai tentar, porque tem grana, né? Ame. Boa. Olá, tu leva o Mark. Agora a gente quebrou eles, conseguimos quebrar. Cuidar com esse avanço aí, jogada banana. Ninguém tá fazendo outfast de caverna. Platinho parandinho. Boa, motolove. Ai lá, tu leva 1, leva 2, leva 3. DM, DMzinho. Blu, 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 blu. Suave, sim. Já ouviu também que o Mark cair. Platinho ouviu, passou a cal. Só falta o último player, eles descobriram onde é que tá. Aqui eu levou o Mark. Caraca, eu achei que o TAC ia atirar na galinha. Tu botou, faz? Tapete. 30 segundos pra gente jogar, né? A gente tem a vantagem, só que agora tem que ir pra outro lugar. Vira B, vira B, guys. Vira B, vira B. Ó, a rotação do 2 virou. É o momento pra gente entrar. Isso, isso, isso. Vai, vira B, vira B. Certinho. Continua virando B. Tá vendo? É B, é B, guys. É B, é B, vai. 5x2 o bombe. Vai, extra salt. É B, é B. É isso. Ah, mas aí demorou. 10 segundos, meu Deus. Ah, meu Jesus. Ai, que agonia. Boa, Bartim. Boa, Phelps. Ai. Nossa Senhora. Diabo. Não plantou? Que? Jogadinha pra A. A gente tem 3 players só. Vamos lá. Temos 3 players e 1 plano. Vai, boa. Bartim já conseguiu pegar o primeiro, mas aí o Fing em goleia, ele taca o Phelps. Aí, JT levou o Phelps. Meu Deus do céu. Taquinho, continua. Cadê? Na parte da areia, vai. Boa, 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 Taquinho. Boa granada. Tami, JT. Tami, Tami. Motolovsen. Já sabe que não tem ninguém no fundo do bombe. Boa. Taquinho é ele. E o Lato só fecha a conta, passa a régua, garante mais um pontinho pro time do Sentimento de Deus 9x8. A tradução essa foi... Nossa senhora. Será que é Sentimento de Deus ou Envio de Deus? Novamente, é uma jogada rápida, pelo visto. A extra salt nem fez o domínio banana e já vai entrar. E vamos lá. E olha só, véi. Que beleza. 10 mil pessoas, guys. Já batemos 10 mil. E nisso aí, ó. Taquinho leva dois. O Bart finaliza o Feng. Sobra só o JT e o Uzi contra quatro. Agora o Bartinho levou. E o Phelps. Olha o do mal. Olha o do mal de cima do BTT. Levou o Sonic. Garantiu o JT. E agora sobra só o Uzi e o Mark. Mas o Mark cegaça. Acerta o do mal. Caga uma bala. Cega. Ah, essas balas como eu fico estressado, né? Latinho abriu um. Quase leva o segundo. Sobrou o Mark contra dois. Bartinho tacou agora. 6 segundos. Valeu. Falou. Não dá tempo. Não tem como. É ponto nosso. 11x11. Agora o de frente tá voltando. Opa, taquinho. Pegou um. O Mark já fez a trade. Olha o Bartinho. Abriu um, dois. Boa. Boa, Bartinho. Leva o terceiro. Garante três kills. E o demônio da areia muda de lado. E agora é o Bartinho e o Uzi. Fica com dozinho de vida. Essa bang, né? Não adianta. Não tem como o do mal saber qual é o momento certo. E perdendo um player agora. Chama mais a rotação pra B. Fica dois, dois. Nossa, esquentou. Olha só. Meu Deus. Felpeira. O Uzi já traz agora o Phelps. Mas aí o do mal traz o Sonics. O Uzi finalizado. E sobra agora. Só o Bark e o Fang contra o Bartinho. E vai. Bota na do Bartinho que eu confio. O Bartinho vai tentar, né? A gente tem a grana suficiente pra poder comprar no próximo round também. Dá pra tentar se ele quiser. Mas se ele... A C4 não tá nem no chão, né? Deu tempo pra ele chegar. Tentando achar um timing aí. Um espacinho nessa smoke também. Capzinho minúsculo. O Bartinho vai trabalhando. Acredito que ele tem aquele planinho bom. Vai, Bartinho. Vamos, Bartinho. 24 bonecos já nesse jovem aí. Vamos lá. Hum, pelo plantinho. Não tá entregando nada. Não tá entregando nada o Strassaut. Abre o pré-file. Vai. Levou um... Que isso! É isso, Martinho! Ele merece o Muzi. Criando o BSM. Faz o defuso e garante. Que absurdo. 14 anos. Antes da entrada do Strassaut. Otaku. Parou. O JT levou um... Aí o Bartinho segura o spray. Leva os outros dois. O Otaku caindo. Faz e leva também dois. Sobra agora Sonic contra a Phelps. E comprou do mal. Sonic clicou. Passou o B. Passou o B. Deus do timing, nos ajude. Deus do timing, nos ajude. Deus do timing. Será que ele vai fazer a volta e ficar... É. Inteligente a player. Boa! Não basta inteligência. Tem que ter mira também. Pra trocar com o do mal. Já não tem mais tanta granada. Vamos. Vai Phelps. Fica de boaça. Confia. Confia. Ganha smoke. O Phelps adianta e consegue levar o Fang. Boa, Phelps. Muito boa. 5x3. Agora fica vivo. Enrolar. Garantino. JT de olho. Taquinho. Só não. Prefário. Se leva um JT. Traz outro. E o Sonic. Nossa. Finaliza o Phelps. Meu Deus. 3x2 ainda existe, hein? 3x2 ainda existe o mundo. A gente não tem defuso. O defuso do taco pelo menos está dentro do bomba. Então... Dá pra demorar muito. E o Osi pega o lato. Sobra só o do mal contra 3. E eu tô tenso. Eu tô tenso. Eu tô tenso. Eu tô tenso. Estamos todos, né? E todo mundo. Mirinha cruzada. Então vamos. Olha o JT. Já conseguiu lhe dar bastante dano no do mal. Tirou a cara. Olha o Mark. Abutou o molotov. Finaliza o taco. 4x3. 4x5. Ai, meu Deus. 10 segundos. Moïou. Moïou. Muita banho. 1. 2. 3 kills quase do JT. 2 no Mark. 2 dele. O Felpera finaliza. Sobra a WP. E é isso. 17x17. Esse traço. Do time da GodScent. Ele não viu. Nossa. Ele não viu no cantinho do escovo. Mas o taco acerta uma bela balita no Feng. É um 4x4 ainda, viu, velho? 4x4. Favorece a gente. A gente ainda pode entrar. 50 segundos. A gente gosta de matar esse tempo. Meu Deus do céu. Não temos domínio completo da banana ainda. Tem que fazer agora. A gente vai imutir o mesmo. A nossa sorte é que só tem um na B, velho. Mas é o Sonic. E a gente já tava rotacionando também. 4x2, né? A gente tem total vantagem nessa entrada. Nossa. O Sonic pegou o primeiro. O Domal faz a troca com o JT. Sonic cego. Não finaliza ninguém. É um 3x3 ainda, hein? Tentando varar qualquer coisa o Sonic. Balinha de um lado. Do outro. Já pegaram o C4. Onde é que o taco tá? Vai, taquinho. Vai, taquinho. Salve o taco. Pegou o taquinho. Muito boa. Muito boa. Marotada do taquinho, velho. Boa, taquinho. Leva também o OC. E o Bartim finaliza. Ponto da GodSaint. 19 a 18. Dois players da mesma região. Uma mole aí. Uma mole. Ali tem que molar. Alguém tem que botar uma matalada. 19. Meu Deus. Ninguém tá bolhando. Mas aí foi. O Domal levou. O Sonic traz o Tlato. 3x4. Olha a vantagem deles. O taco e o Domal. Cada um leva o seu. Sobrou o C. E o Mark contra 3. Vai. Bem, nossa, guys. Só passa B. Só vai. Tranquilo. Acredite. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Ela te sustentará. A gente tá ainda chegando. O smoke do CT vai acabando. A gente tem mais um pra renovar. Tem também duas moles pra gente trabalhar. Segurar o bom. Ai, meu Deus. Esses sacos aí desviando das balitas. Eles tem uma deserta pra fazer esse retake, né? Não acredito nisso, não. Uma tola vizinha muito boa. Do mal já tira. Olha o C. Segura. Aqui no pezinho. Já viu que tá no defuse. Abro o taco, leva um. O Mark finaliza dois. Olha uma pedrada. Boa. O Taquinho achou um kill. É isso aí. Tem que ficar agressivado. Tem que pegar um kill. Tem que ficar cantando. Tem que ficar cantando. Já traz. É a vantagem que era do time da extra salt. Agora é quatro contra quatro. Meu Deus. Deixaram só o do mal na B. Boa do mal. Mais aí. O Feng abre. Consegue fazer a trade. Três contra três. Mark varando. Boa. Bang do taco pro lato. Mais aí. O Mark sentiu. O coração das cartas virou. Não ficou cego. Sobra 3x2. Mas o Ocid a WP. Que é o que mais dói. O Ocid a WP. É osso. Ó. Mas o Bartim levou. Mais um clutch do Bartim. Mais um clutch do Bartim. Eu acredito. Vai ficando certinho. Vai olhando. Será que ele vai abrir nos dois do escuro, velho? Os dois são na mesma posição. Realmente é difícil ali. Um vai baitar pro outro. Sim. Fiz esperar que os dois estejam no mesmo lugar. Meu Deus. O tempo também. Tá comendo. O Bartim vai segurando. Levou o outro. Ai meu Deus. Não imaginava. É, vamos que vamos. Meu Deus. Manta granada. Meu Deus. Opa, olha só. O Domal conseguiu trazer. Mas o Ocid finaliza o Domal. Agora é só o latinho. Contra 4. O que é isso? Meu Deus. É isso, é isso. Não tem nem o que falar. Esse round foi... Simplesmente absurdo. A entrada da Extra Sword foi muito rápida. A gente não tava nada preparado. Teve três... Frags aí. Frags aí. Frags granadas, né? Na areia. Tavam bem preparados pra essa posição. Já levaram o primeiro kill importante. Realmente a gente não soube nem o que que passou. A gente não sabe nem a placa do caminhão. Hum... Sonic, caraca. O Sonic tá muito quente. Tá doido. Ele está com a NDUHS, mas MP9, né? Complicado. Felpira. Bem bangado. O Sonic leva também o Felpira. 3 contra 5. Sonic levou mais um. 3 kills do Sonic que só aperta o W. O Mark leva o Bartinho e sobra do Mal. Contra 5. O MP9 é um sonho, é, amigão. Terrorists win. Boa. Nice, taco. É isso, Lampião. Fala dele, fala dele. É isso, Lampião. Abriu, levou 3, garantiu. Agora é 2x5 pra cima dele, God sent. Vamos, time. Mark. Hum... Levou o Taquinho. Lato e do Mal, hein, ainda. Joga junto, joga junto. Viraram o A, viraram o A, 4x1 na A, guys, é isso. Não é possível que o Ossi vai fazer chover. 40 segundos aí pra gente entrar. Ossi, pegou o primeiro. Que isso, Ossi. Boa, Bartinho. Bartinho, muito forte. A mira do Baltinho. Tá sensacional. E o Felpira finaliza o Mark. 24x22. Só segurando, a gente não tem o domínio do banana, mas só todo mundo indo pra A. Sem rotação da S. Ossi paradinho, 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 velho. Ossi agora conseguiu trazer o Bartinho. Olha, o Ossi ainda acerta no pé, mas o do Mal finaliza. Nossa, time. Ah, não. Ah, não. O Deus do time não ajuda. O Feng leva 2 e o Mark finaliza. 25x22. Dois.